E aí clan Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Allonite Hoje é um vídeo um pouco diferente A gente vai mostrar pra vocês o que acontece quando se completa O diário do caçador E a gente já está tomando um desacertozinho aqui desse menininho Olha só, mata ele Primeira coisa que nós faremos é ir lá pro Pros... éramos fúngicos? Não Nós vamos... para o caminho verde, exatamente Vamos para o caminho verde pegar um... um bond Na verdade é um besouro E vamos lá pro caminho verde É... o diário do caçador é algo que eu recomendo fazer assim que concluir o jogo A gente ainda está terminando aí a DLC Godmaster Mas a gente acabou concluindo aí Enquanto passeava Pelas áreas, né Tentando aí farmar Está aqui o diário Com todas as entradas Os nossos tem algumas a mais, né Os inimigos eles são separados mais ou menos por área, né Todos aí do cruzamento esquecido Depois vem o limite de um para o outro, depois caminho verde e por aí vai, né Vocês podem ver que a gente tem até um inseto reparador aqui Foi uma dica aí do Gustavo Lego Que é o rapaz que... o besouro que repara as placas Você quebra tudo e quando você senta no banquinho e volta É aquele o responsável pelos reparos Então vamos descendo aí Tem alguns inimigos que a gente só encontra em uma área específica, né São difíceis mesmo de caçar Novamente os bichinhos do cruzamento esquecido Só que depois da contaminação Tem muitas, muitas entradas mesmo Não sei se eu passo elas devagarinho para vocês darem uma olhada Ver o que está faltando Tem muita coisa mesmo Tem muita coisa mesmo Essa colmeia Jardins da Rainha Esses aqui já são, acho que lá do Coliseu Todos os inimigos do Coliseu É necessário concluir o Coliseu para obter todos os... Todas as entradas Tem essa espreitadora pálida que passou a ser necessária depois do DLC Godmaster Que é o Gollum Que a gente fala que é o Gollum Ele possui a chave aí para... A última chave simples do jogo Os fantasmas Os fantasmas acho que não são necessários Não tenho certeza Os mestres dos panteões passaram a ser obrigatórios Assim como uma armadura real é o Palácio Branco Também tem a necessidade de ir lá no abismo Acionar uma plaquinha O que mais? Bom, acho que é isso Acho que é isso Não tem mais nada Bom, muito bem A gente está aqui no caminho verde A gente vai lá A gente tem esses seis olhinhos ali Vamos ver o que acontece Um bom indicador aí Que você conseguiu concluir O Diário do Caçador É que você ganha um achievement Quando você ganha esse achievement É porque já está ok para ir lá Vamos andando aí com calma Evitando o dano Não sei se a gente está no lugar certo Sim Agora é reto toda a vida O caminho mais simples de ser feito Opa Um ligeiro acidente Seguindo em frente aí Então isso a gente vai matando tudo no caminho Opa, caímos Não é para cair Que beleza A gente se perdeu completamente Não, está aqui não Estamos no lugar certo Já estamos na área certinha Vamos encontrar aí O Caçador A gente só vê o Caçador No começo do jogo Primeira vez que a gente visita O caminho verde Se por acaso você já está Muito avançado no jogo E não foi no caminho verde Aqui está bem acima Aqui no mapa Está bem cruzilhada esquecida Na primeira descida Você acaba Chegando nessa área Que a gente está Tem aqui os seis olhinhos É uma criatura Meio grandona Meio assustadora Mas não precisa ter medo Quer dizer Não sei agora O que será que acontece Vamos lá Seu diário Me deixe vê-lo Sim, sim O diário do caçador está completo Você demonstrou ser o verdadeiro caçador Um mestre que matar É com grande prazer Que eu lhe entrego A sua merecida recompensa Pronto para receber a recompensa Não tenho certeza Sim Ah, que legal Opa Chefe Agora, hein Espera Ele não fez nada A gente deu uma pancada nele Coitado Ele só esticou a mão Para a gente O corpo dele Lembra O Hollow Knight O receptáculo Ele tem o corpo Do receptáculo Com o rosto Aí do Não vou dar spoiler Mas Quando a gente terminar Aí O DLC do God Master Um dia Quem sabe A gente vai ver Vamos lá Vamos pegar esse aí Tomou Marca do caçador Uma marca de honra Que pertence ao verdadeiro caçador A marca será mantida No diário do caçador Verdadeiro caçador Marca do caçador Não tem descendentes Nem súditos Nem adoradores A soma do meu ser Meu aprendizado Meus instintos Eu vou deixar tudo para você Boa sorte caçador É um dente dele É um dente Dá para falar com ele? Você tem a minha marca E deve ser reconhecido Como um dos meus Companheiro caçador Não tenho mais nada A te oferecer A gente abre aqui Uma passagem Que até então não existia É isso Caçador Caçador não dá Nada Nada mais Para a gente Nada Tem um monte de ovo Será que tem como Talvez a hora Que eu estava na mão dele Eu poderia ter batido nele Poxa que vídeo curto É só isso Nada além Dois ativements E mais um registro No diário do caçador Poxa Achei que ia ser um combate Sensacional Esta criatura Grande Ia dar uma Boa briga Com ela Tudo bem Eu vou mostrar Os três Inimigos Mais complicados De se encontrar No diário do caçador Vamos fazer isso Porque senão O vídeo está muito Muito curto Muito curto Uma tristeza Vamos teleportar Para Alonest Aqui os três Mais complicados Dois Estão aqui Vamos descer Aqui no Túnel Corrida Corrida Já está Nossa carinha Só aparece Aqui Mas Umas duas visitas Nesta área São mais do que suficiente Para coletar E a segunda área É aqui Um germe de luz Que a gente acabou de mostrar Que só encontra Nesta área E o outro Que é absolutamente Insuportável De encontrar É a carcaça guardiã Você só encontra Ali a carcaça guardiã Paradinha Você só encontra Ela aqui Mais nenhum lugar Até o nosso primeiro vídeo A gente achou Que a carcaça guardiã Era o primeiro chefe Do jogo E nada tem a ver Nada tem a ver mesmo Bom Esses são Dois Os mais difíceis Agora vamos voltar Lá para Alonest E a gente vai Para 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 Estação do rei Pegar o bonde Para a estação do rei Beleza Já chegamos Na estação do rei E agora É tranquilo Só ir aqui Pela esquerda Vamos avançando Tem a primeira porta Ignora Segunda porta Fica mais ou menos Aí No meio do mapa Entrando aqui Vai ter alguns bichinhos Não tem nenhum Porque a gente matou tudo Mas vai ter muito Daqueles Desses bichos Aqui Pula 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 Esses Vai ter muita Das carcaças Elegantes Covardes E gulosas Eles vão estar aqui Desfilando Você vai até o canto Direito Pula E você vai encontrar Um corredor E esta sala Onde você vai encontrar A carcaça Deslumbrante Ela tem o HP Um pouco maior Do que os outros inimigos Então dá um pouco De trabalho Não muito Só um pouquinho Acho que é isso Os três mais complicados De te encontrar Na minha opinião Na dúvida Se você achar Que já tem tudo Visite o abismo Visite o abismo De novo Vamos visitar o abismo E mostrar onde fica Também Um dos registros Que é meio esquisito Porque A gente sempre tem que matar monstros Mostrar os bichos E de repente Não tem que matar os bichos Você tem que ler uma placa Vamos lá Para a estação escondida Vamos mostrar onde fica Muito bem Chegamos aí No No fundo do abismo Opa O que é isso aqui O negócio bugou Ele Ele esqueceu Que a gente está Com o coração negro Coração negro Coração vazio O jogo esqueceu Que a gente está Com o coração vazio E mostrou um inimigo Que não deveria aparecer A gente vai direto Para a direita Sem dó Eita A gente vai lá Onde a gente encontra Esta habilidade Que a gente está usando Muito bem Bem aqui Bem aqui Nesta área Meio Bizarra Nem sequer mostra Mas se vocês repararem No canto direito Inferior Tem o mesmo Formato do Besouro Ali Segurando o prato Está vendo Então a gente está Nesta área A gente vai Por aqui Tem uma passagem secreta Aqui Bem aqui Está vendo Tem uma luz Passando 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 esta passagem A gente vai Vai encontrar O obstáculo Que é fácil de passar Já que a gente Já obteve A skill Do manto sombrio Do manto sombrio E a gente vai Enver Esta imagem Aqui Aqui se não me engano Tem um item Qualquer E a gente vai Inspecionar Inspecionando isso Você Entra com dois Registros No No diário Que são Estes dois A sombra A gente Já tinha Encontrado Ele Entra O tentáculos Do vazio E o Irmão E é isso É isso Vamos falar Assim Os cinco Registros Mais difíceis Do diário Do caçador Quando vocês Estiverem Fazendo O diário Do caçador Eu recomendo Eu acho Pertinente Você manter Um teleporte Lá No Em Allownest Fica fácil Navegar Porque as vezes Você tem que Ir para um lado Matar uns cinco Bichos Depois ir para o outro Matar mais cinco Tudo muito picado Então Fica a dica E é isso Aí pessoal A gente concluiu Mais um Mais um Uma curiosidade Porque Não acredito Que Incremente Nenhuma porcentagem Se quer Do jogo Fazer o diário Do caçador Mas foi pedido Aí nos comentários Então Tá feito Tá feito Qualquer dúvida Deixe nos comentários Aí a gente Tenta ajudar Gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nossos vídeos A gente fez Hollow Knight Completíssimo Ainda falta Algumas coisas Está fazendo ainda Como eu já disse Deixa o comentário A gente sempre gosta De estar lendo E ajudando E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade